Salve, salve, galerinha! Beleza? Sejam bem-vindos a mais uma gameplay, galera! Mais uma vez aí, mano, com Batalha Mortal, galera! Vamos fazer hoje, mano, é... Nyx vs Max, mano. São personagens que têm uma certa semelhança aí, né, mano? Pelo menos assim, em questão do bicho, mano, né? A Nyx é uma raposa, né, e o Guaxinim é o Max. Então tem uma certa semelhança aí, né? E tipo assim, vamos fazer uma batalha mortal aí entre esses dois que vai dar o que falar, mano, vai ficar top também. E tipo assim, a Nyx, mano, rouba muito, é a ladrona aí do zoológico junto com o Larry. E agora o Max, cara, que chegou aí, chegou chegando. É isso que a gente viu. É top, é um dos melhores aí do zoológico. E antes de mais nada, eu quero pedir pra você que já é inscrito no canal, mano, deixa seu like aí no começo do vídeo, cara, pra me ajudar a fortalecer o canal. Me desejar sorte aqui durante a partida também. E você que não é inscrito, meu parceiro, assiste o vídeo completo lá no final. Se você curtiu a gameplay, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho pra não perder mais nenhum conteúdo também. Fechou? Feito isso, galera. Vamos ver aqui, mano. Tá, não tá total, galera, tá padrão, mano. Mas, ó, é isso, vamos nessa, mano. Tá, ó, tendo aí ouro duplo, ouro, é, duas vezes mais aí o ouro. E tá tendo confusão também. Aproveita aí e vai bugando... Bugando os baús de vocês, mano. Eu tô com 100 mil de ingressos aí, galera. Eu poderia começar a comprar uns baús, mano, e começar a bugar aí e ver se eu ganho feromônio, galera. Aproveitar que tá tendo... Feromônio e tá tendo duplo tokens também, mano. Ah, não. Ué, tava tendo duplo tokens agora há pouco. Já sumiu, bicho. Ô, louco. Eu tô pra queimar todos... Vai ver uma porrada de gold aí nos baús, mano. Tô restaurando aqui pra ver, mano. Porque tava... Pera aí, galera. Eu não posso jogar agora, mano. Tava duplo tokens. É... Feromônio nas caixas agora não tá mais, mano. Eu vou des... Ah, desativado. Tá desativado. Galera, simbora aqui, mano. Bora pro vídeo. Aproveita, mano. Os canais parceiros, o link vai tá na descrição. Deixa o like pra me dar sorte aqui, mano. Vocês sabem que isso sempre funciona. Sempre que vocês deixam o like, me dá sorte, né, mano. Ai, meu Deus. Mano, o ruim desses bots aqui, ó. Ah, agora apareceu. Porque às vezes você mata a merda do bot e não vem o... Ah, era só o que me faltava. Essa Nix aqui, mano, tá com a cara de bote. Ai, meu Deus. Olha, mano. Ah, aquele Leroy desgraçado roubou todos os meus kits. Vou pegar esse kit aqui, mano. Mas não vai adiantar nada, não. Só pra recuperar a parte da vida mesmo. Que filho da puta de Leroy, mano. E ainda é capaz de me pegar aqui, cara. Beleza. Ai. Ai, 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 ai. Caraca, mano. Eu tenho que achar aquele Bruce, cara. Vem cá, Bruce. Dá o kit aqui, Bruce. Aí, cara. Tenho que pegar essa Nix ali, mano. Tenho que pegar essa Nix ali, mano. Achei que ele ia correr, galera. Eu quero que o Feramônio renova. Mas eu quero que ele venha. Porque se ele vir, ele perde a sacanagem, mano. Beleza, mano. Sobrevivemos aí. Essa, mano. Vai pro fundo do baú, bicho. Essa foi de arrebentar mesmo, mano. Comecei mal ali. Comecei bem, né? Na verdade. Sei lá se foi bem ou se foi mal. Eu fico tão tenso aqui, mano. Nem faço, não. Me segurar uma partida assim, mano. Vamos de Max agora, né? Galera, eu tava... Mano, eu tava panguando. Mano, por que que eu não fiz antes essa disputa aqui, mano? Max versus Nix. Chega no like aí, mano. Amassa o like assim, ó. Pam, pam, pam. E vem comigo que agora, bicho, é de arrebentar aqui, ó. Agora não vale aliviar pra ninguém aqui, mano. Mas aquele safado daquele Larry lá, mano. Roubou meus kits tudo, cara. Chegou aquela Nix 18 lá. Eu era 19, nem lembro. Acho que era 18. Lembro sim, era 18. Mas é que eu não tenho certeza, mano. Não deu... Você tem que ficar tão ligado, mano. Tão ligado que, às vezes, nem dá pra ver o nível direito. Bora aqui, cara. É nóis e tamo junto. Olha que safado. De mole, cara. Isso aí, Larry. É, Max. Max não, é... Guardinha. Beleza. É, eu prefiro... Eu prefiro arco, mano. Mas entre arco e... Mano, e pra completar naquela outra ainda tinha... Tinha quem mesmo, cara? Eu até esqueci. Tinha a Nix. Ai, pode? Vale assim, é? Voar depois que sofre o... É óbvio que o Max vai levar essa disputa, né, galera? Ó. O Max... A Nix matou 7. Mas aqui tá longe de acabar ainda. Já muito provavelmente vai vir um aqui, ó. Oito. Oito. Nove. Vou pegar esse kit. Eu nem preciso de armadilha. Nem deu tempo de ver direito, mano. Você é louco! Mano, galera. Mano, o Max, olha. É um cara que eu fico... Oito. Ó. Então... Caraca, bicho, ainda A Shelly é Ai meu Deus do céu Vai matar ainda essa Shelly Cadê a Shelly? Cadê a Shelly, cara? Eu não posso deixar aquela Shelly pegar kit não, bicho Meu Deus do céu, cara Nunca vi Tão duro desse jeito, cara Você é louco? Estava ficando nervoso já Fechou, galera É nóis, mano Gostaram aí? Toca aqui, mano Eu sei que vocês curtiram essa partida 15 kills, bicho Quase o dobro aí Quase não 7 com 7, mano É 14 Deu 15 aqui, ó O dobro Mais do que o dobro, né Uma kill aí a mais E galera Foi isso, mano Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Se não é inscrito, se inscreve no canal Deixa Eu ver quanto que eu tô aqui No evento semanal, mano Eu acho que eu tô indo pra 12, sei lá 13 mil Olha aí 12 mil pontos já, mano Esse evento aqui eu faço tranquilo Então é isso, galera Deixa nos comentários Se vocês estão fazendo esse evento Falou Fui a nóis Fechou Tamo junto Toca aqui E Vamos lá.